Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Notícia urgente. O ex-presidente, após ficar três meses fora do Brasil, Bolsonaro acusa o governo Lula de negar carro blindado e diz que estão dando recado. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL compartilhou a informação no encontro com o PL e teme pela segurança depois do episódio entre o PCC e Moro. E você, o que acha deste caso? O que você achou que Bolsonaro falou de Lula? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.